Fala, meu povo! Superfest na área, começando mais um vídeo de tudo bem com vocês. Espero que vocês estejam bem, também estou bem. Sou o Igor, minha rapaziada. E hoje, galera, eu vim aqui contar para vocês cinco motivos que fazem o Polo ser melhor do que o Volkswagen Gol, principalmente na sexta geração. Por que a gente considera a sexta geração, que é o Gol G6? Porque é o seguinte, galera, a faixa de preço dos dois carros é bem parecida. Esse Polo, hoje, ele está custando mais ou menos 30 mil reais nesse modelo aqui, o 9N3, ano 2009, 2010. Mais ou menos uns 30 mil reais. E um Gol G6 fica na média entre 30 mil reais. Os mais completinhos é um pouquinho mais caro, beirei uns 35, porém os mais básicos é uns 26, 27. Então, a gente considera como média 30 mil, beleza? Bom, com base nisso, eu trouxe aqui para vocês cinco razões que fazem o Polo ser melhor, ser mais atrativo, justamente gastando o mesmo preço do Gol. Ah, tudo bem, o Gol pode ser dois anos mais novo, mas dois anos, galera, não é tanta coisa assim. O que vai mandar muito nesse caso também é quilometragem, né? Você pode comprar um carro aí dois anos mais velhos, menos rodado aí do que o Gol, no caso. Bom, vamos começar já? O primeiro motivo que faz o Polo ser mais atrativo do que o Gol é a qualidade de construção. Galera, todo mundo sabe que esse Polo é um projeto europeu. Então, esse mesmo Polo era vendido na Europa, isso quer dizer o quê? Quer dizer que o carro tem uma atenção especial da montadora, porque geralmente esses projetos que são projetos internacionais, né? Por exemplo, projetos que não vêm de um país só, mas geralmente vêm de mais de um continente, são projetos que têm que atender normas de vários órgãos de várias partes do mundo, né? Então, assim, você pode perceber que igual, por exemplo, esse Polo aqui, tem solda a laser, tá vendo? Que ele não tem aquele ferro que fica aqui, tipo um acabamento, uma borracha aqui. Aquilo lá é o quê? É uma borracha que eles colocam para tampar a solda. Esse carro aqui não tem por quê? Porque esse carro tem solda a laser, tá? Olha só, outras coisas como qualidade, até qualidade sabe de quê? Você, das dobradiças aqui, das portas, só de você abrir as portas do Polo, você, ó, as portas, elas, as dobradiças, elas, tipo, sugam a porta, tá vendo? Ó, até de você abrir as portas, você sente a qualidade. Olha só, você praticamente não vê o trilho do banco aparecendo, tá vendo? Isso é qualidade de carro europeu. Se você abre a porta de um Gol, você vê tudo aqui debaixo do banco, né? Os bancos do Gol são bancos mais fininhos, né? São bancos mais simples. Esse carro aqui, então, tem bancos melhores construídos, né? Com qualidade da espuma aqui melhor, um banco com vários tons, né? Então, assim, são coisas que você não costuma ver em um Gol. Olha só, você não vê aqui, ó, você não vê o assoalho olhando daqui do console central, tá vendo? No Gol, você olha aqui, você vê tudo, né? Você vê até a lata do carro entre aquela, entre o acabamento, que nunca o acabamento é perfeito, né? Entre o tecido e o trilho do banco, você fica vendo a lata do carro. Então, assim, essa que é a diferença de um projeto europeu, tá, rapaziada? Olha só, bem diferente, né, velho? Fora que, igual, por exemplo, o Gol vai ter aí, se você estiver dentro de um Gol, de uma Saveiro ou de um Voyage, você não consegue identificar aí qual que é, porque é absolutamente o mesmo carro. O Polo não, o Polo tem essa característica exclusiva aí, perfeito? Bom, o segundo motivo, né, que faz o Polo ser melhor do que o Gol é os acessórios. Rapaziada, esse carro, olha só, nessa versão ele já vem aí com rodas aro 15, né? O Gol, ele tem também versões com rodas aro 15, porém, são muito poucas e, geralmente, as mais caras. Essas versões de 30 mil que você compra hoje aí, não é essas versões que, geralmente, a Power ou alguma versão i-trend, de alguma coisa assim, alguma série especial aí, que o pessoal coloca quando vai comprar o carro zero, geralmente esses carros já estão aí acima de 35. Então, como a gente está considerando 30 mil, você não consegue comprar. O Gol de 30 mil não tem o que o Polo tem, entendeu? Que é repetidor de seta nos retrovisores, né, chave, canivete com comandos aqui de porta-malas, essas coisas. Isso aqui o Gol pode até, é porque o Gol, galera, ele tem vários kitzinhos de acessório, então, talvez uns vão ter, outros não vão ter, mas a grande maioria não tem, tá? É aquela chave simples. Outra coisa que esse carro aqui vai ter, que o Gol não tem, regulagem elétrica dos faróis. Gol, é, regulagem elétrica dos faróis é boa, né? Regulagem elétrica dos retrovisores, né? Quatro vídeos elétricos com toque, né? Olha só, ele tem essa função alto aqui, que eu descobri que não é acendimento automático dos faróis. Isso aqui é aquela função de come home, leave home. Ou seja, você deixa aqui no alto, você tranca o carro, o farol fica um pouquinho aceso, você abre o carro, o farol fica um pouquinho aceso. Olha só, regulagem de intensidade da luz do painel. Olha só, computador de bordo, tá? Ele tem um computadorzinho de bordo ali, que mostra a autonomia do tanque, é só você controlar ele por aqui, ó. Tá vendo? Olha aí. Em algumas versões vai ter um porta-copa aqui exclusivo, né? Ele tem esse console aqui de fora a fora com porta-objetos, que é bem interessante, bem útil no dia a dia, né? É um carro, assim, realmente de um segmento que... Olha só, olha que legal. Olha isso, galera. Painel, porta-luvas iluminado, né? Olha só, quebra-sol iluminado. Olha só, porta-óculos. Tá vendo? Olha esse paflon aqui. O do Gol é um paflonzinho simples, né? Olha esse paflon aqui de iluminação. É um carro, galera, muito bem construído pelo segmento que ele tá encaixado, tá? Então, assim, isso tudo, cara... Olha só, até a teclinha aqui pra você regular o banco é diferente do Gol. É aquele ferro simples aqui, né? Então, assim, isso tudo no dia a dia aí, cara... Olha só, ele tem ainda um porta-objetos aqui. Olha só. Legal, né? Bem interessante. Bom, posto isso, vamos para o motivo número 3, tá? Que é exatamente o consumo. Galera, muita gente compra Gol, até o Polo mesmo, visando consumo, né? Querendo um carro econômico pro dia a dia. Foi o caso que nos fez comprar esse carro até. E esse carro aqui usa um motor 1.6 EA111, tá? Que é o mesmo motor do Gol 1.6. Ou seja, você vai ter aí o mesmo consumo do Gol 1.6, porque é o mesmo motor, né? Talvez seja pouca coisa mais, justamente porque o carro é um pouquinho mais pesado. Mas, de forma geral, mesma coisa. E vai ter um carro muito superior. Então, assim, é o melhor dos mundos, né? Você tem o mesmo consumo do Gol, porém com um carro muito mais completo. Até esse carro aqui, ele tá fazendo 10,2, 10,3 na cidade, na gasolina. Então, assim, um Gol 1.6 não vai fazer muito mais do que isso. 1.0 deve fazer aí uns 11,5, 12 no máximo. Mas também não chega nem perto do tanto que esse aqui anda, né? O 1.0 vai andar bem menos. E não é um consumo tão diferente assim, né? É 1,5 km por litro só a mais. Com base no 1.0, se você comparar com 1.6, né? Bom, rapaziada, o quarto motivo para você comprar um Polo em comparação com o Gol, né? Olha só, espaço interno. Eu coloquei isso porque é muito claro que o Polo é mais espaçoso internamente do que o Gol. Tanto espaço nas extremidades quanto espaço de altura. O Polo é um carro muito alto. Se você senta aqui, deixa eu sentar aqui para vocês verem, a cabeça fica, olha só, quase um palmo do teto. Então, assim, você senta aqui, você vê que o carro ainda está alto, que ainda tem um espaço legal, a visão aqui de trás, né? Então, realmente, rapaziada, nesse sentido, olha só, alças PQP para todo mundo, porta cabide aqui para você colocar camisas, né, cara? Então, realmente, é um carrinho bem diferenciado, certo? Bom, e agora vamos conhecer o quinto e último motivo, a quinta e última razão, o quinto e último ponto que faz o Gol, o Polo ser melhor do que o Gol, que é o custo-benefício. Galera, custo-benefício geral, o que é que eu quero dizer com custo-benefício geral? A gente combinou que a gente ia considerar 30 mil, né? Que a gente ia gastar 30 mil e estava em dúvida entre o Polo e o Gol. Beleza. Posto isso, quem vai te entregar mais com 30 mil e quem vai te entregar menos? O Polo vai te entregar muito mais do que o Gol com os mesmos 30 mil. Por quê? Por todos esses motivos que eu falei com vocês aqui. São poucos os aspectos que o Gol vai levar vantagem e o Polo gastando os mesmos 30 mil reais, né? Então, assim, de forma geral, o Polo, ele é mais atrativo justamente por esse motivo, que ele vai entregar mais acessórios, ele vai entregar mais conforto, ele vai entregar um isolamento acústico melhor, ele vai entregar, aí, itens que te geram um conforto mesmo, né? Uma sensação, assim, de estar num carro de segmento superior até, né? São mimos que o Polo te entrega que realmente é difícil você ver aí em um Gol. E fora que o Polo, além disso, ele tem identidade própria, né? Porque o Gol tem um problema que eu citei pra vocês, que é aquele problema de ser a mesma... Da coluna B pra frente, Gol, Voyage, Saveiro, é tudo a mesma coisa, né? E o Polo, não. Então, tá explicado aí também por que a gente comprou esse Polo e não o Gol G6, porque eu falei pra vocês que a gente tava olhando o Gol G6 e Palio e a gente acabou aparecendo com o Polo. Tá explicado aí, então. Beleza, minha rapaziada? Polozinho é um carro legal, vamos fazer muito conteúdo. Se você chegou aqui porque tá interessado em um Polo, inscreva-se no canal. Vamos fazer muitos testes, muitos conteúdos, vamos fazer muita modificação nesse carro que eu tenho certeza que vocês vão gostar, fechou? Então é isso. Aguardo vocês aqui pro próximo vídeo daqui a pouquinho. Dá uma força aí pra gente se inscrever no canal. E aqui tem dois vídeos por dia, fechou? Até daqui a pouco, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho